Música O seu vinho era famoso e chamava multidões Eu fico sempre saudoso com estas recordações Ai, tanta falta que sim, acredito em que não minto Passei lá belos momentos Comendo linguiça assada e uma bela patojada Nunca havia desalento Contavam-se anedotas, primas e quadras velhotas Que viviam na memória Até um acordeão se caísse em boa mão Animava qualquer história Eram metichos, ermelhadas, jantaradas, boas pingas Quem lá foi sempre saudades da taberna do Mandingas O seu vinho era famoso e chamava multidões Eu fico sempre saudoso com estas recordações A cerveja tão fresquinha Chegava bem geladinha Para acompanhar o termoço Se não coubesse na arca Fosse de uma ou de outra marca Refescava-se no poço Toda a gente convivia O seu vinho era famoso e chamava multidões Eu fico sempre saudoso com estas recordações Eram metichos, ermelhadas, jantaradas, boas pingas Quem lá foi sempre saudades Quem lá foi sempre saudades da taberna do Mandingas O seu vinho era famoso e chamava multidões Eu fico sempre saudoso com estas recordações